Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu estou aqui no Aeroporto Internacional de Recife. Sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal. Eu estou chegando de São Paulo e o meu voo para Fernando de Noronha parte daqui a duas horas. Então, eu tenho um tempinho aqui para mostrar o aeroporto para vocês. Eu estou aqui no aeroporto. Eu estou aqui no aeroporto. Eu estou aqui no aeroporto. O aeroporto aqui do Recife conta com 12 voos internacionais viajando para a Europa, para a América do Sul, para a América Central, para a América do Norte e para a África também. Música E quem ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, tocar o sininho para receber as notificações. Chegou o horário do meu embarque, vou entrar na sala para não me atrasar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem curtiu, dá um like e é isso aí. Música 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 Música